Olá pessoal, começando mais um vídeo no canal, o meu nome é Deise e você está no Drone da Fofoca Se você não é inscrito, já se inscreve aqui embaixo, deixa seu like, comenta o que você achou do vídeo E é claro gente, já compartilha, segue também nosso canal no Instagram, é o Drone da Fofoca, tudo junto Bora falar dela gente, que apareceu a Barbie Grel de São Paulo, Dai Ferreira Gente, a mulher apareceu depois de dias sem botar cara no sol, ou seria na neblina de São Paulo Bom gente, vamos falar dela porque quem viu o papelão que ela fez de ir lá no vídeo Da Soraya, da Felicitações, dizer que apoia e blá 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 Bom, quem não conhece a Dai, que compre né meu povo Mas vamos falar do vídeo dela, que ela postou ontem Ela fez uma transformação gente, isso, até franjinha ela cortou Bom, resolveu colocar um batom vermelho na boca e dar uma reagida Bom, ela principalmente precisa reagir, é toda vez que corta o cabelo dos filhos né Porque tá sempre muito esquisito, tá sempre ali né, feito de qualquer maneira E ainda debocha nos vídeos, quando a criança aparece diante das câmeras Falando dela, olha que mulher pra soltar milhões de indiretas É, primeiro ela veio né, querendo dar uma de coach emocional Dar conselho pras pessoas serem o que elas querem ser Mudar o que elas querem mudar, não pensar na opinião das pessoas e blá 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 Falou também gente, que nem tudo é bens materiais Uhum, ela disse isso Porque segundo ela, algumas pessoas do canal dela não gostam Quando ela senta diante da câmera pra conversar É, e aí ela disse que nem sempre são bens materiais Bom, será que isso foi indireta pra algum canal que a gente conhece? Um canal chamado Cantinho Sol e Bia Que está conquistando inúmeras coisas ultimamente? Hum, sei não hein Ela também disse que o interessante é mudar quando a pessoa tem vontade Quando a pessoa realmente quer E não somente mudar quando é pressionado Quando as pessoas estão pedindo por essa mudança Falando mais uma vez do Cantinho Sol e Bia Todo mundo sabe que o Tucci sempre foi cobrado Pra estar correndo atrás do prejuízo A Soraya também né, os dois ali Sempre foram cobrados para dar um up Na situação que eles estavam antigamente E foi isso que aconteceu né gente Eles deram o up Bom, será que essa indireta que ela deu foi para o casal? Bom, pra mim está mais do que claro Afinal de contas a invejinha da Ferreira está ali né gente Batendo forte A mulher não está aguentando ver que o casal lá De uma forma ou de outra Estão conquistando aí né Suas coisas Carro Eletrodomésticos Estão morando em um lugar melhor né Então com certeza a invejinha da bonita Está correndo forte Ela falou que esse ano vai fazer tudo o que está com vontade Vai realizar os sonhos Será que ela está querendo vender a casa gente? Ou com certeza? Bom, com certeza né Paulão já levantou o preço Já baixou o preço E nada deles terem sucesso Na venda dessa casa Bom, do jeito que eles são É melhor até que não aconteça Porque pegar todo esse dinheiro Jogar pelo ralo E eles tem três crianças né gente? Vamos falar a verdade Imagina esse casal Fazendo o que quer e o que não quer com o dinheiro E no fim pagar aluguel com um monte de criança Seria totalmente lamentável Bom, ela tentou se transformar em Barbie Grel Bom, eu não acho que conseguiu Mas até que deu uma boa melhorada Veremos as cenas dos próximos capítulos Se ela vai estar sempre ali né Tentando cuidar da aparência Ou se vai estar se fazendo sempre de coitadinha Com olheiras, cabelo mal arrumado Porque ela disse muito, muito Sobre fazer o que quer E também fazer o que tem vontade Veremos né gente Que é sempre muita falação Outra coisa que o povo já começou a cobrar É as crianças na escola Vamos ver se esse ano vai ter desculpinha Ou se ela realmente vai tomar jeito E pôr os filhos na escola Mas eu quero saber a opinião de vocês Deixa aqui embaixo nos comentários O like é claro Já compartilha Tchau